Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Com as paralisações nacionais, as prefeituras da região devem parar. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de TAPES, não haverá expediente nesta sexta-feira. O mesmo deve ocorrer em outras prefeituras ligadas à Associação dos Municípios da Costa Doce. Mesmo assim, serviços essenciais como hospital e postos de saúde terão atendimento normal. Já as creches e toda a rede de ensino municipal não irão funcionar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti